E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje a gente acordou trollado, isso mesmo Nem a gente, youtuber parceiro da Supercell, sabia desse evento O mini desafio da mosqueteira Vou mostrar pra vocês aqui que eu tô na minha conta secundária, na B Clash Se você não tem clã ainda, pode tentar vir pro nosso clã aqui, Bruno Clash Youtube 2 É isso aí, mini desafio da mosqueteira funciona exatamente igual ao mini desafio da Valkyrie E nós vamos jogar agora com vocês aí pra tentar fechar Além disso veio aquelas promoções de comprar com gemas mosqueteiras, mas não tenho gemas Então vou somente jogar o mini desafio da mosqueteira Vou entrar aqui, 10 gemas pra entrar E assim que eu ficar a uma vitória de ganhar, eu volto com vocês aqui no canal Isso mesmo galera, voltamos e já estamos com duas vitórias e sem nenhuma derrota Na primeira vez foi muito legal Tá bem mais tranquilo, não sei se eu dei sorte nas cartas que vieram pra poder escolher Mas eu vou mostrar até pra vocês aqui o deck que eu joguei nas duas primeiras partidas Foram essas duas vitórias, vocês veem aqui que antes eu tinha jogado no multiplayer A 17 horas atrás e aí eu comecei aí ó 7 minutos atrás, 2 minutos atrás Duas vitórias, uma vitória de 1x0 e uma de 2x1 Esses foram os decks que eu montei conforme o que caiu pra mim Então duas vitórias de primeira E agora vamos ver se a gente consegue fechar esse desafio galera Então vamos lá, vamos aí finalizar, tentar finalizar né Esse desafio da mosqueteira mano, vamos lá Então batalhada aqui, a última se Deus quiser nós vamos conseguir ganhar E vai ser a última mano, vamos lá então, vamos lá Então vamos lá, príncipe ou balão mano Príncipe ou balão Vamos de balão mano Que mano, balão é difícil segurar mano Tá difícil segurar realmente Vamos colocar aqui Peraí, 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 peraí Golem de gelo, vai, golem de gelo Agora, deixa eu pensar uma coisa Vou, ai beleza Eu ia pegar a mosqueteira mesmo, então beleza Ai caraca, peguei x-besta mano Deck de x-besta É galera, não deu certo 2x1, vamos lá, vamos tentar Vamos persistir Batalha novamente e vamos ver o que vai dar cara Vamos ver o que vai dar, vamos lá Tronco ou zap Eu vou de tronco, beleza Não posso vacilar aqui com o tempo Executor ou príncipe, executor Vamos lá, bárbaros, bárbaros pra conterar o príncipe, beleza E morteiro ou, beleza Vou de mosqueteira E rezar pra ele dar bastante ali Feitiços pra mim Pra poder completar meu deck Que aí eu posso tentar alguma coisa muito boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Lançador, gigante, golem Pode ser uma boa opção Se ele me der também mano, vamos ver Cemitério, cemitério e lenhador Cemitério e lenhador Vamos tentar já de repente Fazer uma zoeira lá com o cemitério Mano, vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar ali Vamos ver o que vai dar É, bom, beleza Vamos dar um danozinho lá Básico Mas Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Mais top ainda, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, boa Beleza Vamos jogar troncão lá Pra destruir aquela princesa E ajudar a destruir aquele Aquela mosqueteira Beleza Ai caraca, ai caraca Vamos lá, lenhador Vou precisar de você agora Vou precisar de você, mano Boa, beleza Beleza, vamos lá Mata esse morteiro, mano Mata esse morteiro agora, mano Mata esse morteiro, moleque Beleza, dá umas duas pauladinhas Boa, beleza Tá Vamos tentar ver se a gente consegue botar vantagem, né galera Porque por enquanto Não tá Vamos lá, vamos lá Destrói, destrói, destrói Mosqueteira É, tá, tá embaçado Tá aparelho, tá aparelho, galera Vamos lá Vamos tentar montar um combo mais bacana aqui Vamos combar de uma forma melhor aqui, vamos Vou pegar o príncipe dele com esses barbos de elite A gente tenta colocar depois o nosso executor Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tronco Tronco, troco, troco Beleza Tá Duzentos Vamos ver se a gente consegue ali Segurar um pouco Novamente ele vai colocar morteiro Vamos colocar ali o cemitério Pra tentar segurar ele lá Ai, caraca Beleza, 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 beleza Vamos derrubar Derrubamos, beleza Agora tentar segurar, mano Vamos tentar ver se a gente consegue Segurar Essa Esse avante dele, mano Não pode deixar Ele chegar junto, mano Vamos lá, vamos lá Vou colocar aqui meu Já o meu Os meus barbos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Tronco, 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 tronco Não, não Boa, boa Beleza, beleza E vamos tentar segurar ele lá com o cemitério, mano Tentar segurar ele lá com o cemitério Falta 39 segundos E vamos ver se a gente consegue Aí Segurar, mano Colocar ali a mosqueteira E as arqueiras Pro, pro morteiro não Firmar Não Focar Na minha Na minha torre E vamos colocar aqui, ó Novamente ali O meu Vamos, 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 vamos Preciso dos barbos, mano Preciso dos barbos, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, 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 vai Boa Boa Ai, ai, ai Tronco, 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 tronco Tronco, 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 tronco Vai, vai, vem Vai, vai, vem Nossa, 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 nossa Vamos, 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 vamos Ciruga, ciruga É agora, ciruga Boa Boa, mano Conseguimos vencer aí O desafio da mosqueteira Conseguimos, mano Show de bola Deu tudo certo Realmente aquele deck anterior Tava demais, mano Tava demais Então conseguimos ali Fechar já O nosso desafio Da mosqueteira, mano Muito bom Conseguimos ali Três vitórias E fechamos esse mini desafio Que é, mano É muito fácil, né Mano, é muito fácil Vamos coletar aqui Que é o que presta realmente Que são as mosqueteiras Mano Consegui chegar ali Faltando dez Pra completar Nível seis ali Beleza Vamos abrir o baú aqui E fechar aí O primeiro desafio É No comecinho ali Gangue de goblins Boa, boa carta Boa carta Show de bola Essa eu gostei E a outra Morteiro, beleza Então é isso, galera Conseguimos fechar aí O desafio Da mosqueteira Aqui no Clash Royale Mano, então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido E se você curtiu Já deixa o seu like Se inscreve no canal Se não é inscrito Tamo junto, galera Será que é hoje Que vamos bater meio milhão? Se vocês quiserem Eu faço uma live hoje Pra gente bater ao vivo, mano Então é isso, galera Tamo junto Um abraço É nóis Fui E hoje Na escrita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me Tchau Tchau